No Vale do Jequitinhonha, uma pessoa foi presa e várias armas foram apreendidas na região. O Antônio Peço vai contar detalhes do caso e também qual cidade que foi essa ação da polícia militar. Eu vi ali, Cúnior, que isso, gente? Olha a quantidade de armamento. Espia lá, Lamonier, parece que as armas que aparecem no filme de navio é o que, pirata? Misericórdia, Cruz Credo. O Antônio que vai falar sobre isso aqui. A polícia militar faz ações constantes, a gente tem divulgado aqui em várias cidades da área de cobertura da TV Leste. A polícia tem feito ações preventivas que visam justamente apreender as mini-arsenais como esse aí. Olha só, tudo começou com a informação de que tinha um cidadão na cidade. Ele portava a arma em... E aí, portar a arma em via pública, pode, se você tiver autorização. Mas se você não tiver autorização, é crime. E aí os militares conseguiram identificar que ele realmente cometia o crime. E aí, na verificação... Mas, peraí, se você tem essa arma, você tem outras também? Aí, olha o que foi aprendido, Nicomedes. Imagine se todas essas armas tiverem eficiência suficiente, Nicomedes. E aí, Nicomedes, quantas vidas cada arma dessa já tirou? E não tente, porque não dá para saber, quantas vidas essas armas deixarão de tirar, seja de animais racionais ou irracionais, ou de crimes, ameaças, um cabedal de possibilidades, de situações de risco para a sociedade com a retirada dessas armas. A polícia militar está agindo preventivamente e as pessoas têm que entender que não pode armazenar tudo isso em casa, com que finalidade? Então, o melhor mesmo, Nicomedes, é agir dentro da lei, confiar em Deus e não se envolver com isso, hein, Nicomedes? É, misericórdia. E foi o 181 que funcionou, o Curió, né? Cantou lá, deu certo, né, Vantone? É, a quantidade de armamento, misericórdia. É, são armas letais, a gente está brincando aqui, aparecem as armas da época lá, dos navios, dos piratas, mas são armas letais, né? Comumente, 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 tá? Não estou afirmando nada, comumente utilizadas para caça, pela estrutura da arma, esse moço que vos fala, que entende pouquinha coisa de armamento, mas entendo, eu estudo a área, né, eu sou colecionador, atirador, não sou caçador, mas eu sou caque, viu, Vantone? Tem um registro, tudo certinho. Então, eu entendo de um pouco de arma ali, pelo estilo, é a arma que pertence a caçador, né? Aí, se tiver coisa ilegal, não pode, né? A caça tem que ser, tem que ir lá para aqueles estados onde eles estão chamando para caçar o javaporco, que foi o cruzamento do javali com o porco do mato lá. Virou o javaporco, Vantone, lascou a comer a plantação das pessoas lá. Aí, virou uma praga. Mas aqui, matar os nossos animazinhos não pode, né? Não pode. Obrigado, Vantone. Pessoal.